Então, são várias instituições para atender as várias demandas e as singularidades das pessoas de rua. Porque as pessoas em situação de rua, elas têm muitas demandas. Então, aqui vai ter Instituto de Identificação, tem Justiça Eleitoral. Então, a Federal vem com a questão dos benefícios essenciais, BPC Loas, amparo a pessoa com deficiência, amparo a pessoa idosa, 65 anos, e outros benefícios previdenciários. Torcemos também a Caixa Econômica, para eventual liberação de FGTS, também auxílio emergencial. A União de Esforços marcou a realização do projeto piloto do evento Pop Rua Jude, pensado para atender a um público ainda distante do Poder Judiciário, a população em situação de rua. O pontapé inicial foi dado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ao editar, em outubro deste ano, a Resolução 425, que estabelece que os órgãos do Poder Judiciário criem estruturas próprias para receber esse segmento populacional, principalmente indo ao encontro dessas pessoas com serviços itinerantes. Cada um dos que vem aqui à procura do sistema de justiça, ele vem à procura de uma coisa diferente. Então, que a gente possa oferecer os diversos serviços, inclusive a identificação civil, que é um dos primeiros problemas, que as pessoas não têm o documento de identidade, não têm a certidão de nascimento, e isso acaba impossibilitando o usufruto de outros direitos. A presença da Justiça Federal é essencial para o projeto, uma vez que as principais demandas estão relacionadas a benefícios previdenciários. Mas, como para ingressar com ações, esse público precisa estar com os documentos em dia, o projeto piloto contou com a participação até mesmo da Polícia Civil para emitir novas vias de identidade. E nessa parte da Justiça Federal, as pessoas podem tirar dúvidas, consultar processos, ingressar com ações judiciais. Uma dessas pessoas é a dona Maria Antônia. Dona Maria, o que a senhora veio buscar aqui hoje? O BPC, o NSS, porque há muito tempo eu estou lutando e não estou conseguindo, e agora foi muito bem atendida aqui. Aí eu quero uma resposta, sabe, porque eu não dou conta de trabalhar mais. E se a senhora não tivesse vindo aqui hoje, ia demorar mais para a senhora solucionar esse caso? Ia demorar bastante, né, porque a gente não tem esses acessos, né, não tem como. Aí a gente tem que buscar assim. E os cidadãos em situação de vulnerabilidade que passaram pelo programa piloto também receberam apoio da Defensoria Pública. As demandas giram em torno de questões habitacionais, CODAB, retirar a segunda via de documentos ou primeira via, nos casos que não existem, dúvidas processuais, às vezes uma consulta processual, sobre como é que está uma situação processual que a pessoa já atravessa, instauração de novos procedimentos judiciais também, e principalmente orientação jurídica como um todo.